Fala, meus queridos! Tudo ótimo com vocês? Bom, espero que sim, né? Porque hoje, nesse vídeo, eu vou trazer os 5 melhores perfumes até R$100 para vocês comprarem nesse ano de 2022. Vocês estão curiosos? Eu tenho certeza que sim. Mas antes da gente começar, eu quero convidar gentilmente a você que está me assistindo, que ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações e já deixa aquele like, aquele joinha para ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Se você é aquele tipo de pessoa que não quer ou não pode gastar mais do que R$100 para andar cheiroso, com certeza, esse vídeo é para você. Porque hoje, eu vou trazer 5 opções bem baratinhas de fragrâncias excelentes que custam menos de R$100 para vocês conhecerem ou até mesmo adquirirem nesse ano de 2022. E eu vou começar com o melhor custo-benefício que vocês podem encontrar no portfólio do Boticário hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo. E eu estou falando do celebre sua força masculino. Gente, o preço que é cobrado em cima dessa fragrância, mais ou menos R$75, R$80, entre R$70 e R$80, vale muito a pena. É um perfume delicioso. Ele vai na vibe, na proposta do Sauvage ou de Toilete de Christian Dior, mas não acho que seja uma inspiração ou uma cópia. Eu escuto muitas pessoas falando que ele é uma cópia do Sauvage até pela combinação de lavanda mais pimenta preta. E realmente, ele tem essas duas notas de forma bem evidente. É um perfume fresco, versátil, para você utilizar em qualquer tipo de ocasião, com qualquer vestimenta e recomendo demais para vocês. Ele tem um toque de fava tonka mais adocicado na base. Ele é bem almiscarado também. É um baita custo-benefício. Tem um preço muito acessível. O cheiro, a qualidade, a performance são excelentes. Recomendo demais para vocês o Celebre Sua Força Masculino do Boticário. O próximo dessa lista é um perfume da Avon que eu acho bem interessante vocês conhecerem também. E eu estou falando do Black Essential Intense. Esse aqui é um perfume que vai muito bem para encontros românticos. Sabe aquele primeiro encontro que você vai ter e não quer errar no perfume? Pois é, vai nesse aqui que é tiro certo. Ele tem um toque mais fresco, mais cítrico na abertura, junto com a pimenta preta, mas ele vai ficando um pouco mais fechado e mais resinoso também. Principalmente por causa das notas de âmbar e ládano que se encontram na base da fragrância. Então aqui você tem um perfume adocicado na medida certa. É um perfume mais quente, mais sensual e ótimo para um primeiro encontro. Então se você quer um perfume mais romântico, mais sensual e até mesmo mais aquecido, com certeza o Black Essential Intense da Avon é uma excelente opção para você. Outra opção bem bacana da Avon que eu trago para vocês nesse vídeo é o Black Essential Dark. O meu preferido da linha Black Essential. Inclusive eu gravei uma resenha recentemente dele para vocês e posso deixar passando aqui no card. E gente, essa fragrância é simplesmente maravilhosa. Na minha opinião, ele é o melhor da linha disparado. No quesito qualidade, construção olfativa e até mesmo na performance. Ele é tão sedutor quanto o Black Essential Intense. Só que ele é mais elegante e mais refinado. Então se você trabalha no escritório, num ambiente assim mais climatizado, com uma roupinha assim mais social, um terno e gravata, com certeza esse aqui vai muito bem. Além de sedutor, é muito elegante. E ele combina uma nota de cardamomo muito bem feita com uma nota de couro e uma notinha de baunilha na base. Então ele é adocicado na medida certa. Essa nota de couro foi trabalhada aqui com muito cuidado, com muita qualidade pela Avon. Não é aquele couro que vai trazer aquele aspecto emborrachado, sabe? Cheiro de queimado, nada disso. Embora ele seja um perfume que custa menos de R$70, tanto o Dark quanto o Intense, são fragrâncias que têm uma qualidade bem acima da média. Então se você quer um perfume sedutor, vai no Black Essential Intense. Agora se você quer um perfume sedutor, e além de tudo, muito elegante, vai no Black Essential Dark, que com certeza é um tiro certo. E agora eu vou trazer pra vocês um perfume importado por menos de R$100. Caramba, Ellison, dá pra ter um perfume importado por menos de R$100? Meu camarada, por menos de R$80, você compra o Caviar Night da Paris Elysée, que é simplesmente um perfumaço. Ele é quase uma cópia perfeita do 212 Vip Black de Carolina Herrera. E posso ser bem honesto com vocês? Eu sei que vai ter alguns fanboys de Carolina Herrera que não vão gostar do que eu vou falar. Mas se você comprar esse perfume, praticamente você não tem necessidade de ter o perfume 212 Vip Black. Porque aqui você vai pagar 10 vezes menos e você vai ter um cheiro muito próximo e uma performance ali pau a pau. E às vezes esse aqui fixa até um pouco mais. É isso mesmo. O 212 Vip Black, queira ou não, é muita propaganda e pouco perfume. Então você paga um valor exorbitante. Em loja física você vai pagar R$400, R$500. E você vai ter um cheiro muito próximo com uma performance muitas das vezes até melhor aqui utilizando o Caviar Night da Paris Elysees. Ele combina esse lance de absinto com lavanda, um toque mais abaunilhado na base. É um perfume bem sensual também para o encontro romântico. Mas assim, dosando as borrifadas vocês conseguem utilizar durante o dia a dia dependendo da temperatura, da ocasião que você vai utilizar. É um perfume bem bacana e recomendo demais para vocês. E para fechar esse vídeo com chave de ouro vou trazer para vocês mais um perfume importado, mais um perfume da Paris Elysees. Só que nesse aqui, meu camarada, tu vai pagar mais barato ainda do que no anterior que eu mostrei para vocês. Por volta de R$60, R$70, no máximo você consegue comprar o Vodka Wild, que é um clonezinho do Sauvage ou de toalete de Christian Dior. Tá certo que é um clonezinho do Sauvage mais castrado. Para quem realmente conhece muito o Sauvage EDT, assim como eu, é o meu perfume importado favorito. Sabe que faltam algumas coisas aqui, alguns ingredientes. Mas aquele acorde olfativo principal de bergamota, lavanda, pimenta preta, ambroxan, tá presente aqui com muita qualidade. É o perfume da linha Vodka que apresenta a melhor qualidade de matérias-primas. E sempre vou recomendar esse camarada aqui para vocês. Principalmente para quem é fã do Sauvage ou de toalete e no momento tá sem grana para comprar o perfume da Grif. Esse aqui, com certeza, eu indico demais para vocês. Vou ficando por aqui. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, já deixa aquela pancada no like para ajudar bastante na divulgação. E se você chegou até o final desse vídeo, caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreva, dê essa força para o canal continuar crescendo. Estamos quase chegando a 25 mil inscritos aqui no YouTube. Eu conto com o apoio de vocês. E já ativa também o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que eu posto aqui no YouTube. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.